Eu fui hein Eu fui hein Eu fui hein Caralho moleque grade aqui já velho Dois menor grade, os dois grade Como eu tava com ele Eu fui hein Caralho maninha Eu fui hein Fire in the hall Entrou vida O moço só mata a conta Nossa como você pegou esse elo tão alto Pô meu querido, é claro que foi com ela job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu YUPI Hehe meu queridão Faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição Ou entre em contato nas minhas redes sociais Eu vou confiar, eu vou de ciborgue aqui então hein Quero ver, quero ver Então vem, então vem Fica de mira aí, vamos ver Parar de eu ver errado já Fire in the hall Horrível, é Flash bomb Tem praça, tem praça Tem praça Tem praça, tem praça Tem praça, tem praça Tem praça muito ruimzinho Tem praça Tem praça Tem praça Tem praça Gostou E aí ف eu fui hein caralho maninha eu fui hein mano mano eu vou trocar tiro franco sala aqui não vou nem roxar não ficar de medo não ficar de medo aqui ó vai acabar com o olho foi um foi dois é isso nada nada eu tô boi o que é isso velho de onde que eu tô tomando a base base e segura os caras aqui no rosto tão base não é nem a não tão base mesmo o que é isso o que é isso o que é isso eu tenho sala e pegar É isso cara, ela não é a mesmo, tripa, eu subi a escada Pode descer, pode descer, vai voltar, se for Ih, te educou, mano Tá plantando, tô plantando no meio do... Ah, eu sem graça pra você, pra mim fica legal, eu não me grito, tenho saudade de jogar Pra sair, depois da última atleta, jogando logo com a sala e rodeo a lateral Eu deletei pra sair e baixei de novo, mesma coisa É foda Vou mocar pra sala aqui, filho Tá sala aí Temos um ataque, cara Ó o cara aqui, mano Ó o cara aqui, bach Ó o cara já tá na base dos caras, cara Tá mesmo? Passa a tela aí, deve ter entrado no buff E aí eu quero ver se atacar dura mesmo é que você tá comigo né mano inspiração aí ó E aí E aí E aí E aí E aí Aí seu puto, live todo dia, twitch.tv, barrapãozinho 9, esquece, dourado. O que é verdade? Boa, velho, tá travando aqui, mano. Você vê isso aí, pô. É muito bom agora, não tem como nada, mano. Filho da puto, sai, sai. Como nada a gente vai pegar aqui, mano. É muito bom agora. Fire in the hay. Ah, cara. Devolve seu. O global risco vaso. Smoking grenade. Flash bomb. Tá vendo? Tá vendo? Um brilhante! O fogo na rua! O fogo na rua! Um brilhante! Um brilhante! O que é isso? Ah, vai tomar no cu! O que é isso? Vai tomar na rua! O que é isso? O que é isso? E aí velho também Agora B1, agora B1 Batei agora B1 Não deu vida O cara da Barret, mano Agora fogo tem fundo Tem fundo, tem fundo mesmo Passou um fundo Ajuda aí lá, ajuda aí lá Vai jogar junto contigo Vai jogar junto contigo O cara tá no campo Recebido, velho Entrou bem, velho Caralho, que isso, B1 Ué, tá grudando, mano Tá crocante aqui Ainda tá não? Que isso? Tá grudando aí pra você não? Aqui tá grudando, mano Tá grudando, velho Fletch 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 Mas quando você voltar ainda o jogo vai ficar maior tempão no lobby O Global Risk venceu Nunca pensei que seria tão fácil E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano fala direita aí pra vovada Por que manejo? O alt-stop tem que demorar da pole Ah não cara Que isso, que isso, que isso Ah, cara, o cara rushou o meio aí, cara Passa a base aí, bote, mata ele, mata ele Passa fundo aí Caralho Aí, tá dentro do AMXM, AMXM Vem carneiro, velho Olha com a só, olha com a só Vou recarregar, velho 99 do só, diabo Dá pra não enviar a varanda aqui, ó Que isso, velho, tem baixo a varanda e... Caralho, onde que morreu, moleque? 70 de um, velho 80 desse dele Olha que burra, tem, man, tirão, moleque? Smoking grenade Smoking grenade A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Caralho, cara, no balerão, hein É da fúria Caralho, viado Os caras de lá Os caras de lá merecem ganhar Que maldade Caralho é muito burro, cara Nem C4 eles carregam A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Fala, cara Fala, du... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí